Música Música Marococó vai cantando seu louvor Enquanto acorda o povo para trabalhar Enquanto acorda o povo para trabalhar Calor e canor é mesmo um amor Acorda na hora certa sem ter despertador O que ele gosta mesmo é de fazer o seu papel Acordar o mundo inteiro em louvor ao Pai do Céu Acordar o mundo inteiro em louvor ao Pai do Céu Marococó canta o galo e canor Marococó vai cantando sem parar Marococó vai cantando seu louvor Enquanto acorda o povo para trabalhar Enquanto acorda o povo para trabalhar Marococó vai cantando seu louvor Marococó vai cantando seu louvor Enquanto acorda o povo para trabalhar Enquanto acorda o povo para trabalhar Calor e canor é mesmo um amor Acorda na hora certa sem ter despertador O que ele gosta mesmo é de fazer o seu papel Acordar o mundo inteiro em louvor ao Pai do Céu Acordar o mundo inteiro em louvor ao Pai do Céu Marococó canta o galo e canor Marococó vai cantando sem parar Marococó vai cantando seu louvor Marococó canta o galo e canor